E até certo ponto, se a vida aparecer não tem mais sentido... Ah, peraí, a animação da ilusão. Que causa uma explosão, que vai destruir a realidade. Entrentado em sua posição, Raiden não refusa a cura do perigo. Ele vai conectar os Jinsei, e criar a barreira. Não importa o que ele precisa, e não importa quem ele tem que matar. Já entenderam né, a invasão desse... Esse é um aquecimento. Isso dá muito dano. Não importa o que ele tem que matar. O que é isso? E aí eu consegui e baixo me baixo e vamos ver que ele tem Nossa eu entrei já vejo uma pessoa e aí é o jogo é um pouco violento esqueci de avisar e as retornos eram coisas antigas E aí E aí E aí Pode ser uma ideia que eu tenho um monstro e se sente uma sorte. É uma coisa legal. Esse Air Mech é um personagem interessante, ele tem várias almas dentro dele. Air Mechim Não pode ser! O Air Mechim vea! Não precisa! Interessante! o tempo para fazer tudo sim eu acho que é igual que foi esse que eu não vi menos uma Finalmente consigo quando eu finalmente consigo não deu e vamos fritar o coraçãozinho eu fiz um x um x um x um x do seu coração e essas áreas quando puder não atrapassar os limites depois vai ficar tudo bem você puder até eu espero que sim não tem preferência mas gosto de conjuntos lindos de xícara de porcelana de vida são bonitos mesmo as coisas bonitas para caramba eu gosto que perto desse troço ok tá caindo com bastante frequência vai com muita frequência tá ficando difícil não é? não é? não é? não é? não é? É sério mesmo o burro da Aldejane? Fatalidade, Ermac vence A gente não tem chá, nem chá né? Só tome leite A questão é que dentre todos os três Leite é a unca foi realmente prejudicial para o corpo Enquanto se ele tomasse café ou chá Seria infinitamente melhor para o organismo Em algum momento da vida Você vai acabar não tendo escolha Porque o excesso de consumo de leite Acaba te tornando Te tornando intolerante Se eu tivesse no carro certo Logo seria a hora do chá É, mas aqui no Brasil também é a hora do chá Nessa hora, tá? A questão é Não é o chá que você pensa que é Não, você continua logo no carro Nossa, é feia, porcariga, negócio Ah, eu não tenho excesso, eu tomava muito mais Tomar muito mais não significa que você não parou de tomar Nossa, que saco Não, eu não tenho excesso Essa é feia, né? Excelente o cachete Eu não pedi por isso Ah, tem um Ranger! Nossa, eles são tão diferentes! Aí eu fiz um combo legal. O problema é que eu não estou dando dano. Isso, vamos lá! O combo é esse. É difícil de praticar. O que é esse movimento? Não sei. X, V, X. Eu traço X, V, X. Ah, tá. É a mesma coisa. Hum. Qual o outro brutalis que eu posso fazer agora? X, E... X, E, Grab. Ok. Ah, são três rounds. O irmão ganha! O irmão ganha! O irmão ganha! O irmão ganha! Não existe sua força! Excelente! Estou utilizando sua poder. O que é o tipo de chá? O que é o Qualquer produto? O tipo de chá daqui significa algo diferente? Não é outra bebida? Caraca, como da hora, mas seria chão não serial? O tipo, qual macho chama, macho? Submach marrom de ava mate, temé ... para construir seus próprios hábitos é muito bom ter uma genética que não e das vantagens e limitações só por você ter nascido dessa família e não vai aproveite faz o jeito que você quiser e se a vida te cobrar culpa não é me o site que saco eu tô errando o sinal eu tenho que gravar o que é isso eu não gostei porque é branco não gostei e você menos ainda o que é isso eu tenho que gravar eu tenho que gravar eu tenho que gravar só Hum, graçadinho Nós somos erros de agonha e dolor.. Brutalidade, Urmacna e se você que tá sem mão você sabe que é um trocadinho e foi um saber máquina né vem cá o que aí pô eu não tô conseguindo aprimorar agora eu consegui eu errei e aí e aí e aí e aí e aí o sangue me dá vida legal vamos ser absorvidos e aí e aí o aspirador de pó poli-chop na container 2000 absorve até sua alma e aí 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 O que? 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 Não! Ok, não vi essa chegando. Vamos poder mais, né? Ok. Eu tenho que batalhar com esse? Com essa vida? Ah, com menos uma. Ok. Ok, tem uma última vez. Merda. Gosta. Ok. Não dá tempo. Isso vai igual a lutar. Malucs. Acabar. E aí... E aí... Tá. Venha fazer parte de nós. É... invader the feeder legal essa animação não existia antes e vamos passar para o próximo lugar a indicação evitifatória se eu parei e a colônia é tá 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 E aí E aí Obrigado.